Ora bom dia meus amigos, sejam bem vindos a vida de um caminhonista, mas não era bom, mais um dia, mais uma aventura, na graça a Deus, são 5 e 10 da manhã, a gente vai então aqui, as pessoas tem que ir com um coraçãozinho, dar um cafezinho, passar as coisas, para começar a andar a viagem então, e é isso, não sei onde é que vou parar hoje, não tenho a mínima ideia, a gente só vai andando, vamos, a próxima paragem vai ser em Irume, vamos lá meter combustível, e depois chega para cima, e como eu disse, não tenho ideia, nem a gente vai parar hoje, não é, não faço ideia não, mas vamos embora, vamos andando, vamos vendo, não há de ser nada, vou lá tomar um cafezinho, ver se já tem alguma coisa para comer, vamos embora. Ora bem, vamos vai embora então, a gente já viu o cafezinho, já fez tudo o que tinha a fazer, nossa senhora, hoje tinha quase 70 mensagens para responder, por isso, por isso, é isso, as mensagens do vídeo da explicação, daquele vídeo que eu fiz a borrada, e comentários do jantar lá com o Pedro, é uma brincadeira, uma brincadeira, espero que tenham compreendido, aproveitei a dica de a gente ter feito aquela piada do assalto ao reboque, não é, e então, mas é mano, foi, é como eu falei em alguns dos comentários, isto é, é a melhor parte da perfeição, é esta mesmo, a melhor parte da perfeição, é, é estes pequenos convívios, assim, que a gente tem com os companheiros, são poucos, mas ainda se vai, olha, agora é que faz piscar, são poucos, mas ainda se vai tendo alguns, alguns, e é uma coisa que realmente, como vocês falaram aí nos comentários, meus amigos, uma coisa está rara de se achar, apanhar assim os companheiros da maneira, que um gajo possa se reunir, passar um bom momento, rir, descontrair, não pensar nas porcarias da vida e do trabalho, é, é uma coisa rara mesmo, mas, eu tenho, eu gostava de poder, quer dizer, eu tenho a consciência que eu estou a contribuir para mudar isso, é, vamos pensar assim, eu faço a minha parte, eu saio do caminhão, vou meter conversa com o pessoal, uns querem gravar, os que querem gravar a gente grava, outros, eu estou na conversa com eles e nem me lembra de gravar, para ser sincero, a conversa está agradável, um gajo está ali a trocar ideia e tal, e nem me lembra de gravar, mas é isso, alguém tem que dar o primeiro passo, eu acredito que muitos deles não, não falam com os outros, por timidez, ou vergonha, ou, sei lá, não quer estar a incomodar, eu que sei, há mil e uma razão para isso, mas a gente vai falando, tenho a impressão que o revólver está abaixo outra vez, até este revólver fica abaixo rapidinho, e é isso, vamos embora, então, vamos lá meter combustível em ir um, e, é isso, agora, não é que a gente vai ficar, hoje, 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 devo-te parar, devo-te ficar para aí a, a três horas e tal do cliente, é, eu devo-te ficar aí a três horas e pouco do cliente, amanhã, numa hora, na primeira virada, a primeira virada, para mim, é, está aí a quatro horas e meia, não é, então, amanhã, na primeira virada, a gente chega mal, o cliente, agora, como é que é, ah, vamos falar mesmo, bora, então, então, ai, mãe, então, uma contenda, não sei se vocês já repararam, mas já vai um tempo que eu ando, uma contenda para falar certas coisas, porque eu não quero estar a ofender ninguém, com a verdadeira, mas, há situações e situações, e eu acho que as situações têm que ser faladas mesmo, e o pessoal tem que passar a palavra, não é, não é mimimi, não é estar a criticar ninguém, mas é falar a realidade e as coisas como elas são, porque, ao bem que a malta se une, e se organiza, no aspecto que, sei lá, dar a passar informação uns para os outros, para evitar que certas determinadas coisas vêm muito longe demais, então, a malta está sempre a ser lixada por uns que têm a maniqueza mais perto que os outros, estão a perceber a ideia? Então, uma das coisas que eu tenho para dizer é, a tal pessoa que tem dado a dar trabalho, não é, aqui na empresa, é dar trabalho, só para dizer, é chato, só para dizer que é chato, é, 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 como é que eu ia te explicar? Imagina, vocês trabalham num restaurante, e tu vais por a mesa, e sabes que o jantar é sopa, e tu agarras, trazes, os pratos da sopa, e metes em cima da mesa os pratos da sopa, e tu já tens os pratos da sopa, e em cima da mesa é só começar a dividir por lugares, e chega um chefe, que quer ser chefe, que quer organizar as coisas, e chega ao pé de ti e diz, ah, os pratos da sopa é para pôr em cima da mesa, e tu olhas, ou seja, o indivíduo está a citar o óbvio, que tu já estás a fazer, e é óbvio que é daquele jeito, e é o caso desta pessoa que está a dar ordens, é o caso desta pessoa, eu peguei na carga e vim-me embora, e a pessoa manda-me uma mensagem, passado umas horas, quando eu estou em da mente, a dizer que esta carga é para ser entregue na quinta-feira, eu já sei que é na quinta-feira, eu sei fazer contas, eu já sei que vou lá estar na quinta-feira, quer organizar, organiza uma coisa que ainda saiba fazer, não estou a ver ideia, não é constatar o óbvio, eu estou a fazer uma coisa errada, vou confessar para vocês, eu já faço, desde aquele vídeo, em que eu tirei fotos do robó, cheio de lixo e larvas, desde esse vídeo até hoje, eu não atendo as chamadas, nem respondo às mensagens, deste tal chefe, que entrou aqui novo na empresa, porque simplesmente ignora, eu sei que está errado da minha parte, e isso pode vir a acabar mal para o meu lado, tenho consciência disso, mas, eu não sei bem como lidar com a situação, não vou mentir para vocês, estou extremamente preocupado, porque eu não sei como lidar com a situação, porquê, porque como alguns de vocês já me conheceram pessoalmente, outros não, e quem vê os vídeos já há uma data, sabe que eu tenho um rastilho curto, e eu sou uma pessoa, não tenho filtros a falar, eu reconheço isso, e quando me estresse, menos filtros eu tenho, eu falo o que realmente me vê na grana, o que realmente sinto no momento, não, não contacto com mentiras, nem vigariços, e para lidar com esta pessoa, eu não estou preparado, não vou mentir, eu não estou, e então eu não sei, eu não sei como é que vou lidar com isso, isto é, porquê? Porque este chefe, que entrou para aqui, que está a dar trabalho, que anda a arranjar problemas, com quase todos os motoristas, quase todos, é uma mulher, e eu, não tenho educação, não fui educado, para falar mal para uma mulher, então eu calmo, e viro a cara, e viro as costas, porque se fosse um homem, afamar as merdas, que esta mulher já afamou, eu já o tinha mandado, dar meia hora de cu, ou ir para a puta que o cagou, estão a ver a ideia, eu já disparava logo, mas é uma mulher, eu morro de um todo, que ainda sei o que é que quer dizer, eu não tenho educação, para responder, eu não estou preparado, apesar, de eu ter 49 anos, eu não estou preparado, para lidar com uma situação dessas, estão a ver a jogada, ainda sei o que fazer, e ela é abusiva, muito abusiva, e muito agressiva, com as palavras, é muito mal educada, e eu nunca trabalhei, com uma pessoa assim, já ouvi várias histórias, tenho aí várias empresas, que eu sei que tem lá, mulheres a trabalhar também, são coisas, são um bocadinho viradas, e neste caso aqui, eu não sei como é que é que é de fazer, porque nunca me aconteceu, e a mulher, o que eu tenho estado a fazer, é o que é ignorar, não atendo as chamadas, e não respondo as mensagens, porque eu já, eu não agostei ao princípio, de umas merdas que a mulher me famou, e eu ignorei as chamadas, e as mensagens, eu fui chamado ao escritório, pelo chefe, e ele perguntou-me, o que é que se passava, eu falei, e ele disse, estava eu e o Pedro, na reunião, e ele disse, de calma, dá uma oportunidade, há uma questão de ambientar, se das pessoas se habitarem, umas às outras, está tudo muito fresco, e tal, e eu decidi, na semana a seguir, comecei a falar com a pessoa, a responder às mensagens, a atender os torres temas, a pessoa famou a merda que famou, para eu lavar o bloco por dentro, mas não é, o que a mulher disse para eu fazer, foi a maneira como ela famou, o que queres, tens que lavar, eu disse, eu tenho o que, desculpa, tens que lavar, com água e sabão, e vai lavar, como lavas o caminhão, essas foi, a maneira como ela famou, o que queres, tens que lavar, mano, tens que, não sei, um cachorro, nem escravo ninguém, não houver ideia, aí já me, já me quebra todo, uma pessoa a falar para mim, tens que, depende do tom, como fala também, aí já me quebra todo, e ela fez isso, e aí eu já fiquei com raiva, com a vontade de responder, do jeito, que eu respondo, e não respondi, fiquei acumulado aqui dentro, e então, eu estou, ainda sei como é, que eu quero lidar, com esta situação, eu acho que, vai dar mal para mim, não vou mentir, eu acho que vai dar mal, para o meu lado, porquê, porque os motoristas, toda a gente, está reclamado mesmo, mas ninguém faz nada, todo mundo está acalado, só falam para as costas, e eu não, já fui falar com o chefe, duas vezes, em relação a esse assunto, e, agora, vai haver um, almoço ou jantar da empresa, e essa pessoa, é capaz de lá, estaria na sua hipócrita, estão a ver a ideia, e eu já estou, eu já estou com receio, do que é que vai acontecer, porque se essa pessoa, vier até comigo, a dizer que quer falar comigo, eu não sei se vou ter paciência, para estar a ouvir, uma pessoa que eu já vi, que é hipócrita, e é arrogante, e mal educada, e eu não quero conversas, com esse tipo de pessoas, então, a mim, cheira-me que isto, vai dar mal, para o meu lado, tenho a informar, que se as coisas continuarem sim, o nosso amigo Ter, vai, por muito provavelmente, vai mudar de sítio, porque ainda tenho paciência, eu não vou faltar o respeito, uma pessoa, uma mulher, não quer dizer, que um homem não seja pessoa, mas é diferente, eu tenho mais respeito, para uma mulher, do que para um homem, não me levem a mal, mas fui educado assim, uma mente imensa, mas fui educado assim, e então, ainda hoje, às vezes, que eu, às vezes, tenho a vontade, de falar certas merdas, para certas pessoas, eu controlo-me bastante, quando se trata de uma mulher, porque eu não fui, mano, não tenho educação para isso, eu fui educado, que não se pode, não se pode, não é, então, quem é da geração, que eu sou, sabe perfeitamente, o que é que eu estou a falar, e um gajo, e se é, uma pessoa mais velha do que eu, já me quebra todo, eu também me trouxe todo, para responder, porque fui educado, que não se responde, nem fala mal, para as pessoas, mais velhas, tem que se ter respeito, e educação, não houver ideia, e isso então, revolta-me um bocado, às vezes, não podes polir, mas, e é isso, um boquenos abafo, aqui para vocês, eu até à data, nunca falei, o nome da pessoa, nem quer falar, o nome da pessoa, mas, é para vocês entenderem, eu não estou a resolver, a situação, não é porque, por isto é o pequeno, motivo pelo qual, eu não estou a, a resolver mais, esta situação, que me está incomodar, para caralho, é porque é o facto, de uma mulher, e há uma aproveita, se disse, que eu já vi, para falar um monte, de atrocidades, aos motoristas, eu não sei, como é o ódio, que há uma, que tem aos motoristas, porque é ódio, só pode, há as coisas, que os motoristas, já me disseram, merdas, que ela fala para eles, eu não sei, ou é uma pessoa, mal resolvida, na sua vida, ou é só, mau caráter, mesmo, porque um líder, para seres, um bom líder, tu não tens, que ser mal educado, ditador, não estás a lidar, com escravos, não é, nessa situação, já foi, há muito, estar a lidar, com escravos, então, eu não entendo, a mentalidade, destas pessoas, para mim, deve ser uma pessoa, mal resolvida, caralho, deve ter problemas, deve ter dó, dói na cabeça, só pode, ou virar-se, para um homem, com quase 60 anos, o homem, a reclamar, que já passou, três fins de semana, fora, quer ir para casa, não, já passou, dois fins de semana, fora, e quer ir para casa, no terceiro fim de semana, e ela faz, dar-lhe carga, para o homem, ficar fora, o homem está estressado, e ela vira-se para o homem, e diz, está aí, muito nervoso, vai acabar a terra, que isso passa, que resposta do caralho, é essa, não tem uma ideia, que resposta é essa, e quem diz isso, diz outras coisas, mento, aqui há dias, queria que eu mentisse, para o cliente, e disse, não, não me envolvas nisso, que eu não gosto de mentiras, queres mentir, mento, o cliente, também vou hoje nisso, que eu não vou estar a dizer nada disso, e ela vira-se para mim, e diz, tem que ser, nesta perfeição, tem que ser, se eu te digo para fazer, tens o que eu fazer, eu disse, desculpa, não, não, disse-me a ela, não, não, não vai acontecer, e é bom que não me perguntei nada, porque se o cliente me perguntar, eu vou falar a verdade, mas eu estou-te a dizer, mas tu não mandas aquilo que eu digo, isso foi o que eu disse para ela, tu não mandas aquilo que eu digo, eu não sou um perro, eu não sou teu escravo, e a garretos, e eu estou falando na cara, e acabou, não quis mais a conversa, vai, tu, mano, estão a ver a ideia, tens que fazer aquilo, nossa senhora, é muita arrogância, por uma pessoa só, então não sei, como é que isto vai acabar, eu estou tranquilo, tenho minha consciência tranquila, e faço o meu trabalho, o melhor que eu posso, e esta pessoa, quer mostrar autoridade, mas é, mano, está aí do caminho errado, eu só não estou a entender, é porque é que, o pessoal não está a fazer nada, ou se calhar está a fazer, e eu não sei, mas eu já falei com vários motoristas, todos os dias, tem motoristas que falam comigo, toda a gente fala a mesma coisa, a mulher é arrogante e mal educada, e depois fala merdas, não faz nem sentido, por exemplo, eu peguei na carga, eu venho, eu olho, faço as contas, e beijo, senhor, estão lá quinta-feira, e ela liga para mim, liga não, mandou mensagem, nem sequer abri a mensagem, e ela manda mensagem para mim, dizer, quinta-feira, esse relógio tem que ser descargado, dá vontade, um gajo, mandar mensagem de volta, e dizer, oh idiota, isso é óbvio, também sem fazer contas, estão nisto há mais anos, no que tu, queres organizar, organiza uma coisa, em condições, assim que me deu a carga, diziam, olha, vais carregar isto, a ver se consegues descargar a quinta, aí tinha lógica, não é, depois eu já estar em andamento, manda uma mensagem, fala uma merda dessa, só para dizer que organizou, organizou nada, mas nem sei que, o que está fazendo, não vê a chegada, é, só apenas um desabafo, meus amigos, apenas um desabafo com vocês, tem que tomar atenção a esse tipo de coisas, vocês tem que tomar atenção a esse tipo de coisas, que isso acontece, é real, aí tem outra coisa também, já agora, lembremos, já que é para falar mesmo, para quem, para quem vive no Brasil, está aqui uma dica, para quem vive no Brasil, mas amigos, tenham muito cuidado, com esses perfis, aí do, o Instagram, e o Carazes, eu já ouvi muita história, de pessoal que está no Brasil, inclusive, alguns seguidores, aqui do canal, alguns amigos, aqui do canal, já me mandaram mensagens, que, através do Instagram, eles entram em contato, aí com umas, tipo, empresas, falsas, empresas falsas, que têm, coisas no Instagram, a dizer, se quer vir para a Europa, para Portugal, tratas os papéis, temos X de vagas de emprego, temos, mano, não tem merda nenhuma, tomem muita atenção, querem ir para uma, querem contactar uma empresa, para tratar da papada, e pagar já trabalho, mas amigos, essa empresa, não pode ser só Instagram, se a empresa, só tiver Instagram, não existe, é falso, é falcatrua, já houve três pessoas, que falaram comigo, desde quinta, até agora, três pessoas, que já falaram comigo, foram enganados, pagaram, para essa dita empresa, por acaso, foram três empresas, nomes diferentes, eu não vou estar a mencionar, porque eu não vou estar a dar a coisa, mas, só digo, tenham cuidado, tem muita gente falsa, não só querem roubar o vosso dinheiro, meus amigos aí do Brasil, mano, não vai nessa, essa gente só quer roubar dinheiro, essa gente, são pessoas, sem escrúpulos, metem essas dicas, a dizer que têm vagas de trabalho, promoção daqui, por apenas não sei quando, e eu a deixo de trabalho, e trato, mano, é tudo mentira, mano, tenham muito cuidado com isso, isso é tudo golpes, isso é tudo salto, sem escrúpulos, por isso, tomem cuidado com isso, eu, em menos de uma semana, subi, três pessoas, mandaram mensagem, pelo Instagram, que caíram, nessas vigarizas, e então, tenham cuidado, não sei se que eu vos peço, tenham cuidado, não, podem ir buscar informação aqui, ali, qual é qual, existe agências, sim, que tratam dessas coisas, mas, uma agência, ou uma empresa, que só tem Instagram, mano, não tem morada física, não tem registro de empresa, vocês têm que ir atrás disso, se a empresa, chamada empresa, não tem registro de empresa, não é empresa, não tem espaço físico, não é empresa, tem que ter uma morada, para ser legal, tem que ter uma morada, tem que ter um monte de merdas, para ser legal, mas vocês tenham cuidado, mas não vêm no canto de vigário, já ouvi várias pessoas, que se deram mal com isso, pagaram, e não tiveram nem trabalho, nem documentos, nem porra, pois, fica aí a dica, tenham cuidado com isso, procurem, coisas que sejam, legais, vigarices, tem aí bastante, então, vamos lá, embora de Pachara, então, próxima paragem, ir embora, embora.